Adélia Cabelos, venha mudar o seu visual, ficará ainda mais bonita aqui. E eles são especialistas em mega hair e venda de cabelos brasileiros, os mais bonitos, né Adélia? Sim, nossos cabelos são regionais brasileiros e também temos os cabelos que vêm direto do sul. São cabelos mais finos, mais sedosos. Mais delicados. Mais delicados. Cabelos que você vai ficar com aquela aparência de diva, né Adélia? Aí me conta um pouco da técnica que você usa. Aqui nós fazemos todos os métodos. Ponto americano, mega hair de queratina, micro cápsula de queratina, entrelaçamento e a fita adesiva. Eu fiquei super animada que você me disse que tem um, que é vocês que produzem aqui. Sim. Que é 40 minutinhos só? Sim, 40 minutos a aplicação. Olha gente, que maravilha. É hora de aproveitar a oportunidade pra mudar o seu visual. E cliente, promo show, tem 5% de desconto, é isso? Sim. Ah gente, agora é a hora de você mudar o seu visual. Funciona de terça a? De terça a sábado, das 9h30 às 18h. E o endereço? Calçada das Tulipas, número 15, Centro Comercial de Alphaville. Não perca mais tempo, venha mudar o seu visual, ficar ainda mais linda nesse final de ano, na virada Adélia Cabelos.